Finalmente o dia chegou, gente. Eu estava muito ansiosa para começar esse vídeo e, enfim, demorou muito para gravar, na verdade. Mas eu sei que é um vídeo que você não vai se arrepender de assistir. Na verdade, acho que você vai gostar muito desse vídeo. E eu espero muito mesmo que vocês gostem, porque ele deu muito trabalho para fazer. Muito trabalho mesmo. O vídeo, basicamente, é um vídeo onde eu vou estar mostrando mais de 100 itens grátis para vocês. Sim, gente, mais de 100 itens grátis. Um pack gigantesco. Os itens vão estar aí todos no primeiro comentário fixado. E esse vídeo, por ele ficar muito grande, eu vou estar deixando ele dividido em capítulos, ok? Então, caso você queira encontrar um item específico, é só vocês saírem andando aí pelos capítulos que vai estar nesse vídeo, ok? Esse vídeo também é um especial de fim de ano e uma forma de agradecimento pelos quase 8 mil inscritos. Então, vocês são demais, né, gente? Mas vamos parar de enrolação e bora lá começar esse vídeo. Então, gente, o primeiro jogo que a gente vai estar entrando se chama NFL. É só você escrever NFL e vai estar entrando nesse primeiro link aqui, tá vendo? Esse primeiro jogo. E aí, gente, é só vocês logarem no jogo. É super fácil. Você log, você já vai estar ganhando dois itens grátis, tá vendo os bandages aqui? Dois itens grátis só de estar entrando no jogo. Vou mostrar agora para vocês quais foram os itens que a gente pegou. O primeiro item que a gente pegou foi esse aqui, que é tipo uma... É aqueles chapéus, né, de jogo de futebol americano. Só que ele é tipo de vaca super fofo. E o outro que eu tô apaixonada é tipo uma bolsinha de leite. Combina 100% comigo. Bom, gente, ainda nesse jogo você consegue estar conseguindo mais dois itens grátis, tá? Bom, para você conseguir o primeiro item grátis, quer dizer, o terceiro item grátis, então você tem que ficar aqui jogando até chegar no level 10. E é bem simples, tá? Você só tem que clicar aqui e ficar jogando as bolas. É melhor quando você acerta nesse amarelinho como eu tô acertando, tá vendo? Porque você ganha mais pontos e é mais rápido, tá? E aí quando chegar no level 10, você vai conseguir desbloquear ali o cadeado. E aí quando você chegar no level 10, você vai vir aqui na frente e desbloquear. Quando você desbloquear o level 10, você já vai estar indo para o próximo level, tá vendo? Que é o level 20. Então você vai ter que desbloquear o level 20. É a mesma coisa. Você vai clicar aqui, que nem o outro joguinho que a gente estava fazendo e acertando esses daqui até chegar no level 20. E assim que você chegar no level 20, tá? Você vai vir desbloquear aqui esse outro cadeadinho. E pronto, gente. Eu já tenho aqui o próximo item. Mas antes de eu mostrar para vocês esse item, eu vou já vir aqui para o quarto item grátis. Aqui você não vai precisar jogar. Você, na verdade, vai vir andando até aqui. E quando você entrar nessa cerquinha, você tem que ir andando até essa pizza gigante aqui, né? Tá vendo como ela é grande? Embaixo, vocês vão ver que vai ter um baú. Você vai clicar nesse baú, né? Pressionar E. E você vai estar ganhando mais um item grátis. Bom, o primeiro item que a gente pegou foi esse daqui, ó, de patinho. Tá vendo? Ele fica voando. Super fofinho. Eu achei bem bonitinho. O outro item que a gente pegou foi esse daqui, que é tipo um ovni, né? Bem bonitinho. O item número 5, gente, vocês vão precisar entrar nesse minigame chamado Shimmer Violet RP. Esse primeiro que tá aparecendo para vocês. Quando você entrar, ele vai estar fazendo aqui esse evento de Natal. Então, eu não sei até quando que ele vai ir. Mas você vai falar com o Papai Noel. E o Papai Noel vai te dar algumas tarefas. E simplesmente você precisa cumprir todas essas tarefas. A primeira tarefa que ele vai te dar é essa aqui, que é do Snowflag. Você tem que coletar 50 Snowflags com esses flocos de neve. Os flocos de neve vão estar espalhados pelo mapa inteiro. Então, é só simplesmente sair andando aí pelo mapa e coletando esses Snowflags. Depois que você terminar de coletar os 50 Snowflags, você vai ter que vir aqui voltar para falar com o Papai Noel. Quando você chegar aqui, gente, no Papai Noel, ele vai dar completo, né? Essa primeira missão. E aí você vai fazer outra missão, tá? A próxima missão, você precisa ir até o shopping, né? E aí no shopping, você precisa coletar os presentes de Natal. Sim, são vários presentes que vão estar espalhados, como esse. E aí você vai coletar oito deles. Eu só sair andando aí pelo mapa e coletar os oito. Depois de coletar os oito, você vai voltar aqui, onde está o Papai Noel. E você vai falar de novo com ele. Quando você falar com ele, ele vai pedir para completar a task do pet. Se você não tiver um pet, você precisa comprar um pet. Então, você vai lá no pet shopping, vem nessa parte aqui e compra uma orb verde para você. E aí agora você pode ir lá no pet center, que é tipo um pet park, né? Uma área de parquinho para os pets. E aí você só precisa ficar deixando o seu pet brincar, interagir com outros objetos, tá? A task aqui vai ser concluída e você volta para falar com o Papai Noel de novo. Quando você voltar para falar com o Papai Noel, ele vai te dar mais uma missão. Que é você ter que ir aqui, ó, nessa bugara, que é onde fica a sua região de casa. Então, você vai ter que logar nas suas casas. E aí você precisa fazer sua casa, tá? Porque aqui, ó, você vai procurar um localzinho assim vazio e colocar a sua casa. Quando você colocar a sua casa, você vai entrar dentro dela. É, você só precisa clicar nessa estrelinha aqui e você vai colocar essa árvore de Natal. E pronto. E agora é só voltar para falar com o Papai Noel de novo. Quando você voltar para falar com o Papai Noel, ele já vai te dar ali o item para você grátis, ok? O item é esse daqui, essa árvore de Natal. Achei ela bem legal, achei bem bonita essas cores que eles fizeram. E é isso, vamos para o próximo item. O item número 6 está no jogo Live Topia. É esse daqui, esse primeiro. Você vai abrir nele e aí você já vai ver essa árvore de Natal bem grande, tá? Você vai clicar nela e ela vai te dar ali um challenge para fazer. Você tem que encontrar três bengalinhas de Natal. Sabe aqueles bengalinhas doces? E a primeira bengalinha, gente, você vai estar numa área de boliche, tá? Até chegar nessa área aqui de boliche. E aí, bem aqui na entradinha, olha, tem essa cebola azul. E você vai clicar, é só clicar e você vai pegar a primeira bengala doce. A segunda, gente, vai estar meio longinho, mas é no balão, assim, bem grandão que tem na cidade. Bem pertinho aqui da praia, tá? E aí ela vai estar bem aqui na frente, essa daqui. E a terceira é na praia, onde tem umas coisas de sorvete. Tipo um caminhão de sorvete, sabe? E aí você só vem nele e vai estar bem em cima aqui do balcão, olha. Só clicar e pronto. Agora a gente vai voltar lá no centro, onde a gente estava da árvore. E aqui na árvore, gente, vocês vão clicar com o Ezinho em cada uma delas, tá? E aí você clica em todas elas com a bengalinha na mão. Então a bengala número 1, 2 e 3. Depois que você clicar, já vai dar que você conseguiu aqui, ó, esse bonezinho, essa toquinha super bonitinha, gente. Olha que gracinha que ela fica. O item número 7, você vai ter que entrar no jogo chamado Man City Blue Moon. É esse primeiro aqui, tá? E assim que você entrar, você vai ter que ir, gente, pra essa Blue Moon Academy, tá? Você entrando lá, vai ter esse homenzinho, que tá escrito Enjoy a Quee, sei lá, Quee, sei lá como é que fala. Você vai colocar em Enjoy e vai esperar carregar. Assim que você entrar, você vai ter que esperar nessa salinha, que você vai estar iniciando o game. Pra você conseguir o sétimo item, você precisa jogar três vezes, tá bom? E vencer nas três vezes, assim, né? São minigames e você tem que passar por esses minigames. É, a cada jogo são três minigames, mas se você perder, não tem problema, seus pontos vão continuar contando. É só você entrar e jogar de novo. Por exemplo, esse aqui que é bem parecido com Rely Green Line, né? Pra quem assistiu a Round 6, sabe? E aí você anda conforme estiver verde e se estiver vermelho, você não anda. E assim que você completar o terceiro minigame, prontinho, você já consegue a sua asa. Olha que linda que ela é, eu fiquei apaixonada por essa asa. Agora vamos para o item 8, 9, 10 e 11, tá bom? Eles estão todos juntos porque vai ser um atrás do outro e é bem rapidinho de pegar. Você vai vir aqui, gente, na área de Avatar e vai colocar na opção Acessórios, tá? Você vai clicar em Price e vai mudar para Free. Vai deixar no zero, arrastar até ficar Free. E vai colocar em Aplicar. Quando Aplicar vai aparecer vários itens grátis. Mas eu vou estar mostrando aqui quatro desses itens grátis. Tem esse aqui que é de gengibre, olha que gracinha que ele fica. É esse aqui de tubarão. Esse aqui de New Year Clock, olha que lindo, gente. E esse último de New Year, que para vocês pegarem, é só vocês irem clicando em Free e depois colocar em Get. Agora a gente vai ir para o item número 12 até o 17. Então vamos lá. O nome do jogo se chama Mission Mars, tá? É esse primeiro aqui de homenzinho de planeta e tal. E assim que você entrar no jogo, gente, ele já vai estar te dando o primeiro item grátis. O meu não apareceu band-aid porque eu acabei gravando depois. Mas já ganhou o primeiro item grátis, ok? Depois você só precisa vir nessa mesa, tá? Clicar aqui em Continuar e tudo mais, né? E Next. Você coloca em Close. E aí você vai colocar aí, apertar o Ezinho para poder escolher o carro. E assim que você for escolher o carro para começar a missão em Depói, ele já vai te dar mais um item grátis ali, o band-aid e tal. E agora, gente, você precisa ir dirigindo. Ele está explicando aqui, mas eu vou explicar de jeito mais fácil. Você vai entrar nesse carro aqui e você vai ir atrás de um cristal. Ele é um cristal bem grande. Esse azul aqui, olha, azul mais escuro. Você vai vir até esse cristal azul, tá? Ele vai te explicar aqui tudo o que tem que fazer, mas tudo bem. E aí você vai vir e clicar em Use Instrumento. Vai aparecer isso aqui. Você vai clicar em Close. E agora você só precisa ir lá na área que tem esse baúzinho aqui e colocar o item ali, beleza? Depois que você colocar o item ali, você já vai estar ganhando. E aí ele vai te direcionar, gente, para a outra parte do jogo, tá vendo? Nessa área. Aqui, gente, você precisa ir até essa parte de missão. Então, a gente tem duas missões para fazer. Uma que era do Ice, que a gente já fez. E agora essa é do Ramp Rules. Você vai ir nesse Ramp Rules, ok? Para ir no Ramp Rules, você vai vir aqui apertando o E, ok? Ele não parece um band-aid, mas quando você entra para fazer essa missão, ele já te dá o band-aid. E aí você vai entrar no jogo, que é esse jogo aqui, olha. Tá vendo? Que é de um deserto. E ele é bem simples, gente. Você só vai ficar andando aqui, como eu estou andando, pelo mapa, até ele aparecer o band-aid ali que você conseguiu o último item grátis. Aqui apareceu já. Então, gente, esse daqui é o primeiro item, ó. Mission Mars. É uma camisetinha. Aí tem outra camisetinha, que é essa daqui. Próxima é essa daqui. Tá vendo? Preta com uma espacionada. Cinza com um astronauta. A próxima é essa azul. E a última camisetinha é essa daqui, que é bem bonitinha, de Mission Mars também. Vamos agora para os próximos itens. O item 18, você vai precisar vir no Alô Sanctuary. Esse daqui, esse primeiro. E aqui, gente, é tipo um jogo de meditação. A primeira coisa que você vai fazer para pegar o item 18 é vir aqui nessa partezinha onde tem esses tapetinhos de yoga. pegar um tapetinho de yoga e ir no santuário. Ó, eu vou explicar para vocês, porque nesse jogo ele contém ao todo nove itens grátis. Sim, gente, nove itens. E eu vou ensinar para vocês como pega todos os itens, ok? Bom, primeiramente, aqui na partinha onde é escrito Meditation, a gente tem esse daqui, que é o preto. Esse, tipo, é coisinho preto. Tem essa blusinha com essa saia e esse casacão branco. Embaixo, a gente tem esse, tipo, conjuntinho todo branco, né? Como se fosse um macacãozinho branco, um chapéu preto e esse fone de ouvido branco. Para conseguir o macacão preto, você só precisa ir nessa área de meditação, né? E você clicar na opção de Moment of Resting. É esses três últimos, tá? Que a gente vai fazer. Então, primeiro Moment of Resting, você vai clicar e colocar Beginning. Aqui, gente, vocês vão ver que ele tá aparecendo, né? Esse videozinho ali, como se ela estivesse meditando e tudo mais. Você não precisa ficar assistindo isso aqui, não. Quando ele aparecer uma tela, que é uma telinha verde, olha. Vai aparecer aqui, começou a carregar, apareceu a tela verde, você pode dar já os xizinhos. Você não precisa assistir tudo, não. E aí, já vai tá ganhando o primeiro item, tá vendo? Olha, já ganhou o primeiro item. Próximos dois itens, que é esse casaquinho e a saia. Você precisa vir aqui de novo meditar, só que você vai fazer outra meditação. Você vai fazer a meditação chamada Nurture the Mind, tá? E aí, vai acontecer a mesma coisa. E aí, quando aparecer essa telinha de novo, só que agora tá rosa, né? Você vai clicar em X, ok? Clicou em X, pronto. Já vai tá aparecendo aqui mais o casaco e vai aparecer a saia também, tá? E pra pegar esse casaco branco, você vai vir aqui de novo. Só que agora, você vai fazer outro tipo de meditação, que é uma meditação chamada Trust Yourself. Colocar em Beginning, mesma coisa. Vai aparecer essa cut skinny. E aí, você vai clicar no Xzinho, que vai aparecer lá. Tem que esperar aparecer o bandage e pronto. Agora, gente, pra ganhar esses três de baixo, precisa fazer essas três meditações que a gente fez hoje. Só que durante três dias. Pra pegar os últimos dois, que é esse negócio que é como se fosse uma joelheira. Tipo um negocinho de frio. E esse casacoquinho que eu achei super fofo. Você vai ter que fazer um outro challengezinho, que é coletar essas 24 orbes. Essas orbes, gente, vai tá espalhada pelo mapa inteiro, tá? Então, é só sair pelo mapa aí, procurando. Eu demorei um pouquinho, mas você consegue. Não é tão difícil assim, não, tá bom? E aí, gente, quando você chegar na metade, no caso, se você coletar as 12 primeiras. Você já vai tá ganhando o primeiro item, que é esse, tipo, esse negocinho de perna. E aí, quando você completar as outras 12, né? Que vai dar 24. Você consegue o casaco. E aí, você completou todos os itens, gente. Aqui tá todos os itens pra você. Eu só não coloquei os últimos três, porque eu precisava esperar três dias. Mas eu fiz aqui um conjuntinho com todos esses itens, tá vendo? Olha, tem o casaco, ó que gracinho com o casaquinho. Ficou super fofinho, tá? Aqui é a roupinha, né? Aquele macacão preto, que eu achei super bonitinho. Aqui, você pode até fazer um conjuntinho, ó. Eu fiz com esse casaquinho aqui, laranja, que também é grátis, tá? Tem lá na área de free parts do Roblox. Você pode tá pegando. Tem esse branco, que ele é lindo, gente. Eu amei esse casacão branco, super bonito. Dá pra fazer vários looks bonitos com ele. O próximo é a saia. Eu coloquei com essa blusinha, só pra vocês verem, né? Mas você pode pôr ela com um casaquinho também. Fica super bonito. Aqui tá a joelheirazinha, olha. Como ela fica, tipo, um negocinho de frio. Para o item 26, você vai precisar estar indo no seu navegador escrevendo Roblox, barra, barra, redimem, tá? Você vai clicar nesse primeiro link aqui. E vai inserir um código aqui, tá bom? O código que você vai inserir é 20Roblox, tá aí. Mas também, como eu disse, tá no primeiro comentário fixado. E você vai colocar em redim, tá? Quando você colocar em redim, o meu pareceu que o código já foi usado, tá? Porque eu já usei esse código. E o item desse primeiro código é esse passarinho aqui, super fofo, gente. Olha que gracinha que ele é, azulzinho. Ele fica no seu ombro. Muito bonitinho. O próximo código, gente, você também vai precisar vir aqui no Roblox Redim e vai colocar o código SPIDERCOLA, tá? Esse daqui, SPIDERCOLA, redim. O meu também já apareceu que eu já inseri. Mas você vai clicar para inserir esse código. Ele também é um item de shoulder, né? De ombro. Tá de aranha, metade refrigerante, podemos dizer assim. Para fazer vários looks aterrorizantes com ele também. O item 28, gente, você vai precisar pesquisar pelo Iceland of Movie, tá? Esse daqui, olha, Building in Play It. Ele tem vários códigos, tá, gente? Você vai ter que vir aqui nessa área que não está escrito Play It. E vai clicar nesse botãozinho azul aqui, ó. Click to interact. E aqui você vai clicar em Redim Code. O primeiro código do item 28 é VICTORYLAMPS, tá? VICTORYLAMPS. E você vai dar um confirmar e ele vai aparecer sucesso. E olha que gracinha que é o item 28, gente. Ele é tipo um fonezinho, né? Em formato de planta, roxo com rosa. Ah, eu achei ele super conceito, super bonito. E vou usar ele com certeza. O item 29 também é no Iceland of Movie. É o processo de clicar e interagir ali no botão azul. E vai colocar o código Remind. Aqui no código você vai só mudar o código, né? No caso agora você vai escrever GET MOVING com G maiúsculo e o M maiúsculo. Dá um OK e sucesso. É esse óculos aqui super estiloso. Azul com roxo. Achei ele também bem legal, bem bonito. Fica uma gracinha. Olha que fofa que ela ficou. Continuando na Iceland of Movie, item 30. Você vai clicar de novo em Interact. E READ MY CODE. E o código da vez é STRIKE E POSE, tá? Tem que escrever exatamente com a letra maiúscula certinho. Coloque em entrar e SUCESSFUL. Prontinho, o seu item já está no seu inventário. E é super bonitinho esse bonezinho assim preto com o escrito do logo deles. O item 31 é também no Iceland of Movie, tá? Só que o código da vez agora é SET IN THE STAGE. Tem que ser com os S maiúsculos e o T maiúsculo, tá? Você vai clicar aqui em OK. SUCESSFUL, tá bom? E esse item 31 também é super bonitinho, gente. Olha que graça. Ele é essa mochilinha também, no mesmo estilo do boné. Eu uso ele bastante, na verdade, essa mochilinha. Tem vários vídeos com ele no canal. O item 32 também é no Iceland of Movie, tá? E o código é esse daqui. E-I-Y-D-I, né? E aí você vai colocar em OK SUCESSFUL. Esse item, ele é como se fosse um item de costas, né? Bem bonito, bem trabalhado. Eu achei bem legal também. O último código desse jogo aqui é o World Alive. O A maiúsculo OK e o W também. Você vai clicar em OK e pronto, gente. O último item, ele também é de shoulder, né? De ombrinho. Ele é esse bichinho aqui que eu achei ele... Por mais que é pra parecer mais cara de mal, ele é super fofo. O item 34, você vai entrar nesse daqui, chamado Maze of Wonder, tá? Aqui dentro, você vai ter que ir nessa região que tá cheia de gente. E vai pressionar a letra E to get it swung, ok? Aqui você vai clicar em READING CODE e vai digitar o código PARTICIPALWIZARD, tá? Digitar o código PARTICIPALWIZARD e vai colocar em OK. Ele vai te dar esse item aqui que eu achei ele muito da hora. Olha que legal, eles são dois livros, um roxo e um azul que fica flutuando super da hora. O código pra pegar o item 35, você vai ter que colocar esse aqui, THINGSGOBOOM. A do jeito que tá aqui. Você vai clicar em CONFIRMAR e pronto. Ele vai te dar, gente, como se fosse esses ghosts, assim, em volta. Bem diferente, achei bem bacana e bem amedrontador. Agora, pra pegar o item 36, você vai colocar o código FXARTIST, como tá aqui. Colocar em CONFIRMAR. E ele vai te dar esse negócio que são como se fossem chamas, tá vendo? Que fica nas costas. Eu achei bem bonito também. O item 37, gente, você também vai ter que colocar um código nesse jogo. O código dele é esse daqui, BORDWALK, tá? Com B maiúsculo. Você vai dar em CONFIRMAR. E ele vai tá te dando uma mochila bem bonita. Ela é toda com esses detalhes amarelos em volta e bem grande. Achei bem legal. Para pegar o item 38, você vai colocar um outro código, que é o último, tá? Que é esse daqui, GLOOMER. Vai dar ENTER. E esse daqui, gente, é o mais fofo de todos. Olha que gracinha. Ele é como se fosse um bichinho, gente, verde. Ai, eu fico apaixonada nesse bichinho. Super bonitinho, gente. Para o item 39, você vai procurar no seu navegador ROBLOX, barra, barra, redinho. E esse primeiro link aqui. E vai colocar um código, gente. Que é esse daqui, FREEZING AMAZONFOX 2022. E vai colocar em REDIN, tá? O meu já foi inserido. E o item, esse é a raposa, é linda demais, gente. Tem esses brilhos. Ai, eu achei ela maravilhosa. É um dos mais bonitos que tem aqui. Item 40, você vai também estar entrando, gente, no seu navegador. Por exemplo, ROBLOX REMINGEN, esse primeiro aqui. E aí, você vai estar inserindo um código. No caso, é esse daqui. Que se chama FREEZING TARGENT SENTA 2022. Tá aí pra vocês na tela. Vai clicar em REDIN. E pronto, gente. Ele vai te dar esse item aqui de Papai Noel. Como se ele estivesse dentro da chaminé. Eu achei ele super legal. E ele é um item de cabeça. Para pegar o item 41, você vai entrar no jogo chamado GIVEN'S BEAUTY HOUSE. Tá? Esse jogo aqui. Aqui, gente, você vai pegar o item 41. E o item 42. O item 41, você vai estar vindo aqui, gente. Nessa área. Que é de patins no gelo. Aqui dentro, ele vai aparecer essa contagem. Tá vendo? Que vai ficar 3, 2, 1. E aí, você só precisa ficar clicando quando aparecer o TEP. Aparecer o TEP, você clica. Tá? O que você precisa fazer? Você precisa coletar 450 pontos. Porque assim que você completar 450 pontos, você vai estar ganhando. Então, pra coletar esses 450 pontos, é só você ficar apertando. Tá vendo? Que o meu já está subindo. E aí, conforme vai subindo, você vai ganhando pontos. 465. E ganhei aqui o meu item. Tá vendo? É uma mochilinha de cachorro. Eu achei esse item extremamente fofo. Fica com um cachorrinho dentro da mochila. É a coisinha mais linda do mundo, né, gente? Não tem nem o que falar. E agora, gente. Pra você pegar o item 42. Você precisa coletar 10 símbolos. Tá vendo? Já tá até aqui a question. E esses símbolos, eles ficam espalhados pelo mapa todo. Ele é o símbolo do jogo. Tá vendo? Por exemplo, como este daqui. Você só vem e coleta. Você vai ter que procurar, sair andando aí pelo mapa e encontrar os 10 símbolos. Ok? Agora, eu vou pegar o último. E ganhei aqui esse fones de ouvido. Ele é tipo aqueles fones de inverno. Super bonitinho também. Ele é uma graça. Fica uma gracinha no seu personagem. Ok? O item 43. Você vai entrar num jogo chamado Vans World Gifts. Ele é um jogo de skate. E eles estão fazendo como se fosse um evento aí de Natal. E como é que funciona, gente? Tá vendo que tá escrito Next Paycheck in 9 minutos? Basicamente, você tem que esperar esse tempo ali. Porque, gente. Durante o jogo, vocês vão perceber que tem um Papai Noel como esse aqui, né? Voando pela cidade. E esse Papai Noel, a cada 10 minutos, mais ou menos. Ele joga uns presentes pela cidade. Fica uma luz bem grande, como essa daqui. Não sei se vocês conseguiram ver direito. Mas fica uma luz assim. Com o presente. E aí, você só tem que sair correndo aqui, ó. Que nem esse. E clicar no presente. Quando você clicar no presente, você já vai estar ganhando os itens. Tá bom? É super fácil. Então, o primeiro item tá aqui, olha. Ele é tipo um macacãozinho, né? Marrom, com umas tintas. Ele é bem bonito. Eu achei ele bem bonitinho mesmo. Dá pra fazer vários looks e tudo mais. Agora, o próximo item. Você vai ter que fazer a mesma coisa. Tá? Que é o item 44. Você vai ter que ficar aqui jogando. Esperando aí o outro presente cair. Ó. Ele caiu aqui. E aí, você vai clicar no presente. Tá bom? E é só apertar a letra E. E pronto. Ele vai estar te dando esse rádio bem bonitinho também. Tá vendo? Ele é bem bonitinho. Ele fica no ombro e tal. E ele também é o item de ombro. E o último item, gente. Ele acabou de spawnar aqui. E ele é... É só você também vir aqui e clicar no E. E o último item é uma sacola de presente de Natal. Ele é tipo como se fosse uma mochilinha de Natal. Com essa sacolinha super fofa. Tá escrito Vans. Eu achei muito bonitinha. Gente, esse site é incrível. Você vai conseguir oito itens de uma vez. Sim. Oito itens de uma vez. Você vai pesquisar pro Metaverse Champions Hub. Tá? Esse daqui. Você vai clicar. E, gente. É literalmente. Você vai apenas entrar no jogo. Você entrando no jogo. Você já vai estar ganhando o seu bandage. E ali, ó. Já está com o bandage. E você vai ganhar oito itens grátis. Sem jogar e fazer nada. Agora eu vou mostrar os itens para vocês. Os itens, gente. São várias roupinhas, tá? Eles são conjuntos de roupa. Então, são quatro calças e quatro blusas. Por isso que são oito itens, ok? O primeiro conjuntinho é essa calça azul. Com essa blusinha azul. Super bonitinha. Achei bem bonito. A outra é essa verde. Com a calça verde também. Fica diferente, né? Bem diferente dela. Tem um diamante e tal. A próxima que foi uma das minhas favoritas. É essa rosinha com esse diamante ali. Super bonitinho. Adorei. Mas a minha favorita foi essa. Toda colorida. Meio neon. Com roxo. Uma blusinha verde. Assim, bem bonita também. Essa foi minha favorita. Para pegar o item 45, gente. Você vai pesquisar apenas a letra PK. PK. E aí vai aparecer esse primeiro jogo aqui. Entrando nele, gente. Você vai ter que vir aqui, ó. Nessa área onde está escrito Palace Lantern Shooting. Você vai vir aqui. Vai entrar no jogo. E aqui, gente. Você precisa chegar perto dessas lanternas e ir atirando nelas. Tá vendo? Quando você acerta uma lanterna, vai cair um coelhinho no chão. Como este daqui. Você precisa só passar nele. Não precisa clicar em nada. É só você passar aqui. E você já pega o coelho. Quando você pegar o coelho, você vai ter que vir nesse círculo amarelo. Tá escrito Hanover the Bunny. Aqui você vai clicar e vai depositar o seu coelho. Tá vendo? Aí coloca como mais um. E aí aqui, ó. Como você pode ver, tem um de cinco. Ou seja, você precisa coletar cinco coelhinhos. Quando você coletá-los, olha. Peguei até um amarelo agora, gente. Que da hora. Nem tinha visto o amarelo. E olha que legal. Aí você vai pegar o amarelo, mas ele tem o mesmo valor do branco. Ele só muda a cor mesmo. Não tem diferença nenhuma. E, gente. Ah, não. Tem sim. Ele fala que tem mais três pontos. Mas aqui nos pontos só deu como dois. Não entendi muito bem. Bom, chegou uma hora aqui, gente. Que já não tinha mais lanterna. Então, o que você vai fazer? Você tem que chegar aqui em uma das lanternas. Clicar E. E ela vai começar a flutuar. Tá vendo? E aí você vem aqui. E pronto. Você joga ali a light. Vai pegar o bunny de novo. E vai vir aqui no círculo amarelo. Bom, depois que você completar as cinco vezes. Você vai ter que vir, gente. Nesse círculo verde. Tá vendo aqui? E aí você vai entrar no círculo verde. Que ele vai te voltar lá pro início do jogo. Assim que você voltar pro início do jogo. Ele também já tá escrito aqui. Claim, né? Que você já consegue retirar o seu bichinho. E aí você vai vir aqui, ó. Nesse... Nessa luazinha. E vai apertar o E. E vai aparecer um bandage aqui do lado. Tá vendo? Olha. Vai aparecer o bandage aqui. E pronto. Agora você já tem o seu item. Que é esse solzinho super fofo. Gente. O item 55 você vai tá indo, gente. Nesse jogo aqui chamado Ultraverse, tá? Esse primeiro aqui. Aqui, gente. Tá rolando tipo um challengezinho ali, né? Um evento. Onde você tem que completar. Como se fosse um desfile e tudo mais. E é super simples. Você vai clicar e vir aqui nessa área de enjoy. Só que, gente. Tem uma coisa. Você tem que esperar no mínimo de quatro pessoas. Pra jogar junto com você. Você não consegue jogar sozinho. Demorou um pouquinho pra esperar as pessoas. Mas depois que as pessoas entraram. É super fácil, gente. Você vai entrar aqui. Ele vai começar meio que esse evento ali, né? E aí você vai sair. E você tem um minuto pra se arrumar. E aí você pode sair aqui, ó. Tá vendo que tem vários cabelos. Área de se trocar e tudo mais. E aí você só vai clicar aqui. Pra vestir alguma coisa. Lembrando que você não vai comprar nada, tá, gente? É só pra você fazer aqui o joguinho e tal. Você coloca aí em experimentar. E pronto. Tá vendo? Olha, tem vários cabelos. Vários acessórios. E aí eu fui escolhendo aqui. Só pra poder realmente conseguir participar. Porque você tem que escolher um cabelo diferente. Uma roupa diferente. Senão não vai dar pra concluir. Então faz a sua maquiagem. Seu cabelo e tudo mais. Então todos esses circulozinhos que vocês estão vendo aí, ó. Você pode clicar. Pra tá vestindo ali seu personagem. Inclusive eles tem ali, ó. Essa área de ultra beauty. Que você tem esses itens ali. Que são os mais recomendados pelo jogo. Tá? Então eu coloquei eles também. Olha, eu coloquei os itens que eles falaram. Que eram os que mais a galera usava. Que dava mais likezinho, né? E aí, gente. Depois que dá o tempo ali. De você se arrumar. Ele vai começar realmente ali um desfile. Nesse desfile as pessoas vão dando likezinho. Se gostou do seu look. Se não gostou e tudo mais. Mas no final vai dar o primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Eu não sei se você precisa ficar no pódio ou não, tá? No meu caso eu fiquei em terceiro lugar. Então acaba que, tipo, eu consegui o bandage. Consegui o item grátis. Mas eu não sei se você necessariamente precisa estar no pódio, ok? Então, olha. Eu fiz aqui o desfile. Você vai dando like na galera e tal. E aqui eu já consegui o meu bandage. O item é esse cabelo aqui bem doido. Ele lembra o cabelo de bacon. Só que ele é um pouco diferente do cabelo de bacon. E ele é bem legal. Achei bem bacana. Para conseguir o item 56. Você vai no jogo chamado Nike... Nike Land. No Nike Land, gente, ele vai ter aqui esse evento, tá? Que basicamente funciona da seguinte maneira. Você tem que ficar aqui patinando no gelo. E você vai pegando essas snowballs. Que são, tipo, bolinhas de neve, né? E pra você conseguir o seu item grátis. Você primeiro tem que desbloquear dois hoverboards. Um que você precisa acertar 15 vezes a pessoa. E o outro que você precisa acertar 30 vezes. Então, ali, ó. Tá 8 de 15. E aí, eu vou pegando a bolinha aqui de neve. Vou encontrar o outro jogador. E eu tenho que ficar acertando. Então, eu fiz... Acertei 8 vezes o jogador. Eu preciso acertar 15. Depois que eu acertei 15. Vai para o outro hoverboard. Que é esse aqui de 30. Então, eu tenho que acertar mais 30 vezes no jogador. Depois que eu acertar 30, eu desbloqueei esse hoverboard. E aí, vem o item que a gente quer. Que vai ganhar grátis, tá? Que é esse óculos aqui. Que você tem que atingir 45 vezes. Assim que você atingir 45 vezes, você ganha o item grátis. Parece ser difícil, mas é bem fácil. Só você pega qualquer jogador. Ou até mesmo um amigo seu. Ou se você tem uma conta secundária, abre a ela. E fica jogando ali a bolinha de neve durante... Acho que um minutinho, assim. Você já consegue. É bem rapidinho. E aí, você já consegue desbloquear o item grátis. Que é, gente. Esse óculos. Tipo, estilo da Nike, né? E tal. Eu acho ele bem bonitinho. O item 57, gente. Você vai estar entrando num jogo chamado Wonder Rap Spotify Island, tá? Esse primeiro aqui. Nesse jogo, gente. Você precisa de 4 mil pontos. Para poder estar ganhando o item grátis. Para conseguir os 4 mil pontos. Você vai estar vindo nessa arinha aqui, ó. Você pula nesse negocinho. E vai estar indo para essa área de parkour, tá? O que você vai ter que fazer? Você precisa completar esse parkour várias vezes. Até chegar aos 4 mil pontos. Existem outros minigames dentro desse jogo. Que você pode estar jogando. Que vai acumulando esses pontos para desbloquear o item. Porém, eles não são... Não ganha tanto ponto quanto esse do parkour. O parkour, gente. Não é tão difícil. Ele é até bem simples, na verdade. Assim, cada parkour você deve demorar de 3 a 4 minutos para concluir. Mas você tem que fazer ele várias e várias vezes, tá? E aí, gente. Vai jogando várias vezes parkour. Fiz uma vez. Aí eu já fiz duas, três. Eu acho que eu devo ter jogado umas 7, 8 vezes o parkour. Eu não sei exatamente quantas vezes, tá? Mas ele é bem legal. Você pode ir fazendo ali. Rapidinho você consegue. E aí você já desbloqueia o teu item grátis, tá bom? O item grátis, gente. Ele é como se fosse uma capa. Eu não sei muito bem o que que é. É como se fosse uma capa, assim, de planta e tal. Bem diferente. Para você estar pegando agora o item 58, gente. Para quem não sabe, se você vir aqui na loja de Avatar Shopping, você pode estar vindo aqui, tá? E aqui você pode estar pesquisando por a Items Free. Você pode vir aqui na área de Price e não colocar nada. Você deixa como zero. Tá vendo? E vai aparecer vários itens grátis. Gente, tem muitos itens grátis no Roblox aqui para vocês. Se eu ficar aqui abaixando, vai ficar abaixando até amanhã. Mas eu separei algum desses itens grátis para vocês. Que foram os que eu mais gostei. E vou estar deixando o link deles aí para vocês estarem vendo, ok? O primeiro que eu separei aqui, gente, foi esse aqui que é o Medieval Hoodie of Mystery. Você pode clicar aqui em Get, tá? Para você estar pegando. E ele fica bem bonitinho. Se colocar com um vestidinho verde, ele fica uma coisa bem medieval. Eu acho que fica super legal. Dá para fazer vários looks. E ele é de graça. É só você colocar em Get e colocar ali em Get Now. E aí você tem que esperar aparecer o Perch Complete. E pronto. Já vai estar lá para vocês. O item 59. Eu escolhi esse sapato do Canvas Shoes Grey. Ele é muito bonitinho, gente. Adorei esse sapatinho super fofo. E olha como que ele fica na nossa personagenzinha. Fica super bonitinho, gente. Achei super fofo. Óbvio que com essa roupa não combina. Mas se colocar uma calça jeans ou uma calça preta, fica super legal. E aí é só você também clicar em Get. E pronto. Você já coloca em Get Now. E acabou. Já está com a Perch feita. E o outro item também que eu separei aqui para vocês. Que eu gostei muito, gente. Foi esse daqui, olha. Super bonitinho esse cabelo. Ele é mais masculino, né? Ele é o Top Connett Blount. Não sei como é que fala direito. Ele é um pouco mais masculino. Ele é tipo um coque masculino. Eu achei ele bem bonitinho também. E é só clicar em Get. Get Now. Esperar para o Perch complete. E pronto. Para você conseguir o item 60, gente. Você vai vir aqui no jogo chamado Muse and Tycho. Aqui, gente. Aqueles jogos clássicos do Roblox. De você ter que ficar juntando dinheiro para criar algo. No caso, é como se fosse um museu, meio galeria. Bom, para você conseguir o item grátis. Você precisa desbloquear duas áreas. Que é a área do espaço e a área da galeria. Mas fica tranquilo que é bem rapidinho. Você, tipo, em 10 minutos já consegue desbloquear isso aqui. Para começar, você tem que vir aqui e desbloquear essa área do Money. E desbloquear esse azul aqui. Está vendo que está escrito Space? E aí você vai começar a desbloquear toda essa área do espaço. O dinheiro vai subindo. E vai conseguir desbloquear a área do espaço. Depois que eu juntei todo o dinheirinho. Olha, você vê que eu nem completei tudo. Já vai aparecer do outro lado da área do espaço essa parte de Pint. Quando você clicar no Pint, vai aparecer esse botãozinho ali, laranja. Você apertando o botão laranja, você já desbloqueia o seu item. E o item é esse casaquinho aqui, super fofo, amarelo. Que eu acho que dá para fazer vários looks bem bonitinhos com ele. Agora, para desbloquear o item 62 até o 64. Você vai estar entrando no Hello Kitty Café. No Hello Kitty Café, você, na verdade, consegue quatro itens. Mas eu vou falar de três deles aqui para vocês. Bom, para você desbloquear três itens aqui no Hello Kitty Café. Você precisa ter três coisas. A primeira delas é conseguir chegar no level 20, tá bom? Você chega no level 20 e você já desbloqueia um dos itens grátis aqui no My Hello Kitty Café. Depois, se você chegar no level 25, você também ganha mais um item. E se você conseguir mil clientes, você consegue mais um item. É bem fácil. Para você conseguir aumentar de level aqui, você só precisa ficar comprando mesas, comprando cadeiras. E ficar comprando esses acessórios como esse daqui, gente. Que é tipo um negocinho de candy e tudo mais. E ficar comprando essas coisinhas que tem aqui no jogo. E aí você vai aumentando de level. E é bem rápido. E para aumentar sua popularidade, você precisa ficar comprando também esses enfeites, cadeiras. E ficar trabalhando aqui com os funcionários do café. É bem fácil, tá gente? E assim, ele deve demorar uma meia hora e 40 minutos para você conseguir completar. Mas não é difícil. E aí, depois que você completar essas três coisas, você vai estar ganhando esses três itens super fofos. Um deles é essa mochilinha de ovinho super bonitinha. O outro é esse aqui, ó. Essa bolsinha da Hello Kitty, que também é uma gracinha. E o último item é esse daqui, que é tipo um ursinho super fofinho. O item 65, você vai vir no evento RB Battle, tá? Aqui você só vai precisar vir aqui nessa área reto. E vir clicar aqui para interagir, tá vendo? Com a letra E. Ele vai abrir tipo uma tela gigantesca que vocês estão vendo aí. E aí, gente, você tem que clicar aqui nessa Battle B, tá bom? Vai aparecer a opção para vocês estarem clicando em Claim. Você vai clicar em Claim e pronto. O item já vai estar no seu inventário. Simples assim. Ele é tipo um sabre de luz muito bonito. Em 66, você vai ir num jogo chamado I Heartland Music Tycoon Holidays. Aqui, gente, está acontecendo um evento onde você precisa coletar 40 bells, né? 40 sinos que vão estar espalhados pelo mapa inteiro. Então é só você sair pelo mapa coletando esses sinos, ok? E aí, quando você chegar no 40, você vai estar ganhando o achievement que você ganhou, o item grátis. Que esse negócio é como se fosse de um Flamingo bem bonito. O próximo jogo vai te dar 8 itens grátis. Ele se chama Ready Player to Hub. Nesse jogo, como vocês podem ver, tem várias portas, tá? O total são 7 portas. E cada porta, como vocês podem perceber, tem um item em cada uma delas. Por exemplo, esse daqui tem uma coroa roxa. Esse daqui tem um livro. Esse outro tem tipo um colarzinho. Nesse outro tem um bule de chá. Nesse outro tem aquele chapéu meio medieval, né? Esse daqui é um chapéu meio de mágico. E esse daqui é um rádio. E aqui no meio também vai ter um outro item grátis. Mas você tem que ir jogando vários minigames que tem cada uma dessas portas tem um minigame. Então, conforme você vai completando cada porta, você vai ganhando o item que tá ali. E no final, você, apressionando ali, você consegue um item, tá? Vamos jogar o primeiro minigame, por exemplo, pra vocês entenderem. Por exemplo, esse daqui é do Pig. Então, você tem que jogar o Pig e ganhar o Pig. Se você ganhar, você ganha o minigame e ganhar o item grátis, ok? Então, você precisa completar todos esses minigames. Quando você completar todos os minigames, você vai lá no centro. No centro vai te dar um item grátis, tá bom? E você vai na área de Avatar Shopping no Roblox, gente. Ele já te dá vários itens grátis. É só você vir na opção de Price, tá? E colocar em zero mesmo. Porque ele vai estar te mostrando vários itens grátis, ok? Mas, gente, por ter vários itens, eu escolhi aqui alguns que eu gostei muito. E que valem super a pena você pegar. Se você ainda não pegou, aproveite pra pegar, tá bom? O primeiro item que eu vi aqui, gente, que eu gostei bastante, foi esse shortzinho aqui. Super fofo e bem de praia. E ele é mais masculino, mas também pode usar feminino, né? Você pode colocar uma blusinha e tal, mais praiana e fica super bonitinho. Pra pegar, é só você colocar em Get Now. E pronto, você já pegou o item. O próximo item, gente, é essa blusinha, chama Business Coach. Ele é meio salmãozinho, super bonitinho. Eu acho ele é uma graça. Dá pra fazer vários looks bem bonitinhos com ele também. Também é só clicar em Get, Get Now e pronto. O próximo item, ele chama Straight Bang. Sim, cabelo grátis, gente. Super bonitinho. Ele é meio oriental, né? Ele tem essa franjinha super fofinha. É só você clicar em Get, Get Now e pronto. Você já pegou o item. O próximo item, mais masculino também, é esse Business Coach. E ele é muito bonitinho. Eu já coletei ele aqui, né? Já peguei. E ele fica super lindo, gente. Olha que gracinha que ele fica. Até feminino fica bonitinho. Achei ele mó gracinha. O próximo item, gente, chama Bread Hair Blound. Ele parece com outro, só que ele tem essas curls, né? Tipo, essas ondinhas no cabelo. E ele é loiro. E é super bonitinho também. O próximo item, gente, ele é igualzinho. Esse daí, esse loiro de mulher, só que ele é versão masculina, né? De homem. E ele também fica super bonitinho. Eu coloquei só pra gente ver como é que fica nela. E é só você também clicar em Get e pronto. O próximo item é esse daqui, com cabelo mais castanho, né? Mas eu acho que ele é super bonitinho. Por tarde graça ainda, eu achei ele uma gracinha. Olha que bonito. Até feminino ele não fica feio. Ele fica como se fosse um cabelo curto. É só clicar em Get, Get Now e esperar cair ali na sua conta. O próximo, gente, eu fiquei apaixonada por esse casaquinho. Sério, gente, se vocês não pegaram, peguem ele. Porque ele é muito lindo. Olha esse casaquinho, meio amarelinho, super fofo. Ele é bege, super lindo, 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 lindo. É pra fazer vários looks com ele. E eu fiquei apaixonada por esse casaquinho. O próximo que eu fiquei chocada de lindeza. Essa saia longa, gente, branca. Ela é muito linda. Óbvio, com essa roupa não combinou. Mas dá pra fazer vários looks super lindos com ela. Você vai clicar em Get, Get Now e pronto. O próximo, gente, eu também achei super bonitinho. Que é esse cabelo preto, né? Ele é bem parecido com outro loiro. E é só você clicar em Get e pronto. Gente, olha esse Yuri que gracinha. Essa cor é muito bonitinha. Eu amei ele. Eu já até tenho ele. Fica super bonitinho. Dá pra fazer vários looks com ele também. E por fim, mais um desse suéter. Só que agora ele é preto. Lindo de morrer. Eu vou usar muito ele. É só clicar também em Get Now. E pronto. Você já comprou. Tem também, gente, esse cabelo aqui, preto. Que eu fiquei apaixonada. Olhem esse cabelo preto. É muito lindo, gente. Sério, muito lindo mesmo. E de graça. Clique em Get, Get Now e pronto. O próximo é uma t-shirt, tá? Ela é básica. Ela é uma preta com umas listrinhas coloridas. E achei ela super fofa. É só colocar em Get, Get Now e pronto. O próximo é esse t-shirt. Que ele parentava ser mais masculino. Mas quando eu coloquei na minha personagem, não ficou feio, gente. Achei que ficou uma gracinha. Dá pra colocar com uma blusinha florida. Acho que ia ficar bem bonitinho, na verdade. Não achei ele tão masculino. É só você pegar ele também. E também, gente, tem esse cabelo também. Que ele é parecido com aquele outro que eu mostrei. Mas ele é outra cor. Ele é mais clarinho, né? Ó. Vocês conseguem ver. Ele é bem mais clarinho que o outro. E você também pode estar pegando ele. O próximo jogo vai dar os itens 91 a 95, gente. Ele se chama Thais Verde. É só você colocar Thais Verde. E é esse daqui que tem o moço, tá? Bom, ele vai ter mais um daqueles challenges. Os famosos challenges. Onde você tem que conseguir pegar 60 sóizinhos iguais a esse. Eles vão estar, gente, espalhados pelo mapa inteiro. Então é só você sair andando e pegando todos esses sóis, ok? Depois que você pegar todos os sóis, pronto. Você já vai estar conseguindo os seus itens grátis. No caso, são, acho que, se eu não me engano, 5 itens grátis, ok? Então a gente tem essa blusinha super linda, né? Meio tie-dye. Com esses shorts. Vem com esses teninhos. Vem com um óculos. Esse óculos bem bonito. Vem com mais esse chapéuzinho. E a mochilinha de girassol. De solzinho. Que eu sou apaixonada por ela. 96, você vai estar indo no RB Battle, tá? Aqui, gente, pra você conseguir esse item, você precisa completar 12 desses minigames. Tudo isso aqui você precisa estar completando. Então é só você chegar perto deles e completar esse minigame, tá? Você chega perto e ele vai perguntar se você vai querer entrar ou não. Se você apertar em Go, você vai ir para o minigame e você completa. Assim que você completar os 12 minigames, gente, você vai ter que vir, olha, nessa área, tá? Que é uma área de, tipo, como se fosse um negócio de nave e tal. E aqui, gente, você vai ter todos os símbolos, tá vendo? De todos os minigames. Então quando você chegar aqui e você tiver completado todos esses símbolos, ele vai acontecer, tipo, uma cut skin aqui mostrando, né? Uma animaçãozinha. E depois você vai voltar lá naquela mesa, lá na Frentona, que aqui você vai clicar no E de Interagir. Ele vai subir isso aqui, tá? E aí você vai ter que vir aqui na asa, tá? Esse negocinho aqui. E vai colocar em Claim, que era igual desse daqui, ó. Desse primeiro que a gente clicou, vai aparecer um botão igual esse. Você clica e pronto. Você já vai conseguir pegar o seu item grátis. O item 98, gente, você vai estar entrando no My Hello Kitty Café. Aqui, gente, a gente vai estar conseguindo mais um item, que é o item do Corume. O item do Corume, gente, você precisa chegar no level 40. E pra chegar no level 40, você só precisa ficar aqui trabalhando, jogando. Vai comprando ali os enfeites pra colocar no seu café, porque eles dão popularidade. Vai comprando as máquinas pra fazer as comidinhas, abrindo baús, abrindo ali mais pessoas pra trabalhar junto com você. E tudo isso faz com que você consiga aumentar de level, tá bom? Vocês estão vendo aí bem rapidinho, mas demora um pouco pra conseguir aumentar de level. E assim que você chegar no level 40, você vai estar ganhando ali o seu bandage que você completou. Olha, eu cheguei aqui no level 40 e já colocou o bandage que eu completei. E essa é a mochilinha do Corume, que é super bonitinha, gente. Eu sou apaixonada por essa mochilinha também. Vamos agora para os últimos itens. O 99 e 100. Você vai pesquisar aqui, gente, pelo jogo chamado West Elmira Home Designer, tá bom? Esse joguinho aqui com essa casinha, tá? Chamado West Elmi. Você vai entrar e logo que você entrar, gente, você já vai estar ganhando o primeiro item grátis. Sim, é super fácil. É só você entrar e você já ganha. Pra ganhar o segundo item, você vai vir aqui nessa casinha onde está escrito Hub. Aqui você só vai seguir a setinha branca, porque você precisa comprar o móvelzinho lá pra sua casa, tá bom? É super fácil, olha, você vai entrar aqui na lojinha e vai escolher ali o item onde está a setinha mesmo, tá? Pode ser qualquer item, tá? Você já tem dinheiro assim que você entra, tá? Então você clica em Port e escolhe ali alguma coisa pra comprar. Pode ser qualquer coisa mesmo. Eu comprei, gente, eu acho que, deixa eu ver, pode ser esse aqui, ó. Esse de R$1.290, não, acho que eu vou... É, vai ser R$1.290, não tem problema. E aí, Port aí já vai falar pra você ir pra casa. Aqui, ó, onde está Home, você vai clicar. E aqui na sua casa, você vai clicar nesse botão verde Design. Você clica nele, clica no armáriozinho e pronto, olha, já vai aparecer o bandage ali. Você nem precisa fazer mais nada. E aí, gente, os itens são esses. Esse daqui, ó, que é a toquinha. Só de você entrar, você já ganha ela. Super bonitinho, tira o cabelo pra ver melhor. E a outra, essa plantinha aqui de ombro super fofa, né? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. No último dia do ano, espero muito que vocês tenham um feliz ano novo. E um bom início de ano pra todos vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.